o salve salve galera de volta de um probleminha aqui técnico mas estou voltando esperar nildo aqui para a segunda parte da nossa live deixa eu ver aqui com problemas técnicos estruturais também o que eu consigo segurar aqui fala aí grande o elton araújo agora meu velho pronto está me ouvindo pronto estou te ouvindo estava com um problema aqui ficou tudo escuro aqui mas assim vamos falar faltando dois mil né do esporte dois mil e vai ganhar por música né é verdade porque a gente conseguia jogar vencer e convencer né aquele velho ditado né jogando é de forma bonita prazerosa de se ver e ainda vencendo então é por isso que o torcedor hoje me encontra na rua ou aqui nas redes sociais ele onde me encontrar ele ele lembra desse desse ano de dois mil né é porque realmente a gente fez fez por onde merecer né a equipe era muito bom e você terminou e você terminou naquele ano no jogo contra o santos né lá na lá na vida belmilho foi uma contusão no jogo na jogada com andré luiz não foi aquele ali é uma jogada boba rapaz é uma jogada que na verdade não era nem pra eu jogar esse jogo né era o último jogo da fase classificatória lembra que classificavam acho que oito equipes eram oito equipes então eu poderia muito bem ficar de fora eu poderia também não ir naquela jogada boba mas ali no calor do jogo você não escolhe jogada pra ir né e aí realmente houve essa fatalidade e foi um momento assim difícil de lidar né porque aí desmoronou foi um ano foi um ano na verdade eu voltei a jogar eu voltei a jogar é você lembra qual foi a partida que reputou a sua volta? eu voltei a jogar em 2002 eu acho eu acho também que foi em 2002 foi no pernambucano de 2002 se não me falha a memória eu comecei a jogar aí exatamente no pernambucano na série B na série B de 2002 então foram assim foi muito tempo porque a cirurgia teve complicações não a cirurgia em si mas o tratamento que fizemos né foi totalmente errado um dos maiores erros meus foi não ter ficado em Belo Horizonte porque quem fez a cirurgia faria pelo menos 30 dias resolvendo fazer lá faria a cirurgia e ficaria 30 dias lá fazendo o tratamento e depois viria pra cá e terminaria né então a gente a gente teve primeiro que esse deslocamento também foi difícil vim na cadeira de roda no avião o joelho inchou aí depois inflamou aí teve uma série de dificuldades é muito complicado né que depois também acarretou e a estrutura do esporte também era péssima era péssima na época né o esporte só tinha estrutura humana entendeu não tinha estrutura quando eu cheguei lá pra fazer o tratamento o que tinha de melhor na área tinha lá no momento então entendi a ideia mas você foi pra lá porque a estrutura lá era melhor evidentemente aqui não tinha pra fazer tanta uma cirurgia boa eu fui pra lá porque foi indicação de MSO Leão que indicou o Nelio Lasmar que era já foi treinador da seleção nome muito forte aqui também tinha nomes que eu podia ter feito a cirurgia aqui eu depois até conversei com o Romeu Krause né explicando a situação ele não Nelio tranquilo fica tranquilo depois eu fiz até uma artroscopia com ele também é a questão era era uma indicação do Nelio Lasmar e o Rodrigo Lasmar também que era o filho hoje da seleção brasileira fizeram a cirurgia perfeita só que eu acho que o tratamento e as ocorrências é que foram erradas depois eu fui pra lá depois que deu tudo errado eu fui pra lá passei passei 30 dias lá quer dizer eu ganhei mais do que 5 meses aqui entendi entendi então eu fiz uma cirurgia porque meu joelho ficou cheio de fibroses e aí não dobrava a perna nem doí passou 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 numa cabeça assim rapaz vamos voltar quase não passar direto só que teve um dia nessa volta né quando eu cheguei lá que ele viu meu joelho ele disse eu vou ter que lhe fazer uma artroscopia aí vou ter que dar uma limpada no seu joelho aí eu digo cirurgia de novo doutor é você vai ter que ficar aqui eu digo tá bom eu fico aí ficamos fiz a cirurgia aí comecei a fazer o trabalho rapaz teve um momento lá no momento da manipulação a fisioterapeuta ela pegou na minha perna quando ela fez a manipulação deu um estalo no meu joelho tá e subiu um caroço tamanho de um ovo rapaz eu tomei um susto tão grande e o meu susto foi porque ela se assustou se ela se assustou é porque algo é grave e aí eu fiquei meu Deus, pronto, agora eu encerro e aí rapaz nesse dia foi difícil, cara, foi difícil porque eu sozinho em Belo Horizonte e eu saí na rua chorando chorei numa avenida fiquei chorando, todo mundo olhando pra mim e eu chorando, sentado num banquinho e naquele dia ali eu falei com Deus naquele dia eu falei com Deus Deus, o que é que tá acontecendo? o que é que tá acontecendo comigo? será que eu errei? será que eu fiz alguma coisa de errado? porque a gente já vem na cabeça isso, né? o que é que tá acontecendo? eu vou encerrar minha carreira o que é que tá acontecendo? e aí eu me lembrei do hino que eu gostava muito que falava sobre espera no Senhor sem desistir na certeza que ele não falha e quanto mais eu louvava esse hino eu chorava e o Senhor naquele dia no meu coração o Senhor ministrou o seguinte olha, olha ao teu redor cadê os teus amigos? cadê tua família? cadê? tu tá sozinho mas tu estás comigo então levanta a cabeça naquele dia ali eu senti Deus falar ao meu coração levanta a cabeça que isso é só um momento difícil você vai se recuperar você vai voltar a jogar e naquele dia a minha história foi outra eu voltei animado pro médico o médico fez uma pulsão ele me explicou que na época na manipulação rompeu-se alguns vasos e por isso que inchou assim rapidamente e aí é é ele fez a pulsão uma injeção desse tamanho assim puxou meu joelho enxugou tratamento gelo fisioterapia e ali a coisa acelerou e eu eu voltei a jogar e graças a Deus consegui jogar mais oito anos né mas isso foi uma experiência assim marcante é que eu tive com Deus né porque nesse momento difícil assim a fé é algo assim extraordinário né naquele dia eu senti isso é muito essa sua história é muito assim eu tive eu vi de perto assim essa tua recuperação eu lembro que era você e a Eduardo Teles e ficavam um do lado do outro assim e lógico a gravidade da sua contusão era muito maior do que a de Teles até porque Teles era até mais jovem Teles tava subindo Teles é até vizinho né mora aqui perto de casa Teles é outro parceirão assim né tava subindo também foi doloroso também pra ele porque ele tava subindo levou uma contusão tinha ido pra seleção de júnior indicado pro Leão e você também né passou por um processo menino bom eu vi acompanhando menino gente boa demais Teles eu acompanhei ele aqui é uma figuraça uma figuraça e aí eu tive essa pra mim foi uma lição de vida sabe Nido você passar um ano inteiro sem jogar e eu vi esse detalhe seu assim esses detalhes assim bem de perto assim saber de que você teve esse eu não sabia essa história mesmo de você ter sentir essa dor no joelho e aí se você ninguém sabe o que passa na sua cabeça quando você sai de um hospital e vê essa dor chega em casa sozinho em Minas Gerais sem ter ninguém só Deus mesmo pra você se apegar e dizer eu vou jogar futebol é algo é uma poder de superação que dá pras outras pessoas que estamos vivendo num momento tão difícil como agora mais força pra superar de acreditar que vamos passar por tudo isso parabéns parabéns e sigamos Marcelo a fé é tão importante que eu tô me formando esse ano né em teologia eu passei quatro anos na Universidade Metodista de São Paulo com curso semipresencial que tem um polo aqui e o meu TCC esse ano vai ser sobre sobre depressão e suicídio pastoral é um assunto muito delicado e eu estudando 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 e a ciência hoje já reconhece a fé o poder que a fé tem o poder que a fé pode eu estudei sobre duas coisas e eu aprendi demais sobre resiliência né que é a capacidade que todo ser humano tem de superar grandes traumas grandes dificuldades tá lá no ser humano não é só é só ter força de vontade pra superar se você aliar essa resiliência a fé é uma bomba pra superar dificuldades e a fé em Cristo me ajudou muito nessa nesse momento difícil as pessoas vinham me consolar e saiam consoladas porque depois dessa experiência que eu tive com Deus eu tive a certeza que eu ia voltar nunca mais pairou dúvidas na minha cabeça então ali foi foi o divisor de armas o alavanca que você precisava exatamente né porque as notícias não eram boas e ali eu comecei trabalhar trabalhar e aí comecei comecei e aí comecei jogar novamente levou ainda um certo tempo né acho que uns oito meses pra mim poder jogar em alto nível novamente porque eu sentia dificuldade restabelecer a confiança né estabelecer a confiança então o ano de 2002 foi teve um jogo inclusive que você fez um gol no último minuto de jogo contra o Vila Nova eu acho na Ilha do Retiro aos 46 você pegou uma bola assim chutou isso é fruto de confiança o cara pegar uma bola assim chutar de fora da área e acertar o gol isso é pra quem tem confiança voltando já né deixa eu dar um boa noite pro pessoal aí o Esporte Números Daniel Chivartes que tá aqui meu parceiro de Futezap inclusive quer fazer uma live com você Roberto Zaidan tá de volta aqui Dona Vânia vou falar daqui a pouco sobre vai ser o próximo assunto quer falar do Nautic 2006 deixa eu ver aqui o Felipe Campos tava perguntando se você jogou com Kleber Santana e com Adriano jogou com os dois inclusive também jogou com o Wallace jogou com o Wallace jogou com jogou com com o Jackson também né jogou com com Adriano bons atletas é só com bons jogadores pois é o que mais aqui deixa eu ver se passa aqui minha tela aqui eu acho que deve estar tô precisando limpar meu celular cara a tela não tá passando os comentários passou um monte aqui e eu passei batido se alguém quiser fazer mais perguntas aí pra ser nova mas enfim bom vou dar um salto que depois do esporte você teve no São Paulo passou por algum episódio de preconceito também no São Paulo ou não? muito pelo contrário muito pelo contrário quando você já tem uma certa bagagem vamos dizer assim essas coisas já começam a ficar de lado e aí a gente e aí você também eu já cheguei no São Paulo com certo nome já havia um respeito muito grande pela minha história então eu não tive dificuldade muito pelo contrário foi um dos clubes que eu mais fui bem tratado profissionalmente por incrível que pareça passei seis meses lá viu qual foi o melhor jogador que você ah desculpa desculpa interromper foi um momento um período muito bom não assim o que me surpreendeu no São Paulo foi o tratamento profissional com atleta porque o tratamento no São Paulo ele não se dá pelo resultado do jogo porque infelizmente há clubes que a gente vai perder o jogo tem diretor que não olha nem a sua cara lá o tratamento profissional é um negócio fantástico fantástico quer dizer o cuidado com o atleta profissional independe do resultado quem é que quer perder ninguém quer perder então eu acho que o que mais me chamou a atenção no São Paulo foi o tratamento e quando foi para não renovar meu contrato né o presidente me chama na sala o Juvenal e diz o seguinte bem informalmente que eu fiquei olhando assim para ele bem informalmente o São Paulo Futebol Clube queria agradecer todos os seus serviços prestados pelo São Paulo foi mesmo eu fiquei olhando para ele assim eu disse deu vontade de eu dizer meu Deus do céu ai Jesus eu não fiz quase nada no São Paulo ah Dito tu é uma figura cara então é assim o São Paulo é diferenciado o São Paulo é um negócio ficou marcado na minha história Lilo a pessoa está perguntando qual foi o maior jogador que você jogou quem você jogou qual foi o seu ídolo o Bandeirão está perguntando qual é o jogador que você se espelhou quem foi o maior jogador que você jogou do lado do lado assim o meu maior ídolo no futebol sem dúvida alguma é Pelé né Pelé mas eu tenho eu tenho outros eu gosto muito de Messi gostava muito de Maradona também né e tem outros jogadores fantásticos mas com quem você jogou assim que você jogou do lado que você fez esse é craque que eu jogo para mim Leonardo para mim não tem igual assim porque Leonardo ele conseguia aliar a velocidade e a inteligência porque geralmente quando você pega um jogador veloz ele não ele não consegue raciocinar como Leonardo conseguia então você aliar essas duas coisas é algo assim é fantástico então para mim Leonardo entendeu era diferenciado é o Leonardo era impressionante impressionante é Valderland disse que quem foi o jogador que se espelhou enfim e o Naldo como é que foi a sua experiência pelo Naldo você subiu para o Naldo em 2006 foi um grupo bom né um ano conturbado né rapaz um ano conturbado como é um ano conturbado no Naldo a gente conseguiu tá boa e na hora que a gente vai falar do Naldo conturbado um ano um ano difícil porque vinha de um 2005 tal tá tá ouvindo aí né foi um ano foi um ano conturbado Marcelo né principalmente comigo porque quando você você é uma das referências né eu lembro que o pessoal me afastou né eu lembro que eu ainda fiquei treinando eu acho que um mês afastado entendeu porque tem alguns dirigentes que eu peguei tem alguns dirigentes que eu peguei dirigente é assim ele não gosta de ser cobrado ele gosta de cobrar mas ele não gosta de ser cobrado então quando você pega quando um dirigente pega um jogador um pouco mais esclarecido um pouco mais inteligente porque na cabeça de muitos todo jogador é burro então eles tem um pouquinho de dificuldade né quando você pega um atleta que cobra que vai em prol do grupo né e aí você tem um treinador que pra pra preservar seu emprego ele bate de frente ele fala uma coisa mas chega na hora do grupo ele não bate de frente né e eu tive problema com isso com o Roberto Cavalo e com os dirigentes na época Valo A e Maurício Cardoso eu tive problema eu fiquei três meses sem receber jogando a série B todinha eu joguei com a série B com três meses e calado e calado porque o objetivo era maior então eu vim receber no final certo no final e a bronca com o Cavalo foi o que? era essa questão que ganhou era ele perdeu era o grupo meu amigo ou você assume perdeu perdeu todo mundo ganhou ganhou todo mundo olha Cavalo Cavalo eu tive um problema não na verdade eu fui fazer uma entrevista exclusiva com ele eu liguei pra ele eu tava no jornal do comércio eu liguei pra ele e disse assim Cavalo que eu falei exclusiva com você ele tá bom beleza aí ele marcou comigo e não e não não fui aí marquei de novo aí ele pô não foi de novo aí na terceira ele disse não hoje eu vou aí tá bom aí fiquei lá esperando daqui a pouco ele chegou atrasado aí não vem cá vem cá aí entrou na sala dele lá da sala de entrevista dele lá na sala de vestiário eu fui com ele quando eu cheguei lá ele ele tava ele e Guilherme Ferreira na sala aí eu entrei com um gravadorzinho aí ele chegou pra mim e fez senta aí senta aí aí eu comecei a fazer as perguntas né aí daqui a pouco chegou o Pian repórter não pode ficar aqui não aí eu disse ó Pian foi ele que me chamou pra mim pra cá aí 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 ele ficou calado lá não sei o que não quem manda nessa sala aqui sou eu ele vai ficar aqui eu já tô devendo eu tô devendo duas entrevistas aqui a ele eu vou ficar aqui aí tá bom aí fiquei na minha né aí o Pian saiu aí comecei a entrevista rapaz ele chegou fazendo assim aí uma das perguntas eu fiz olha Romero Lacerda deu uma declaração Romero Lacerda era diretor do esporte deu uma declaração que enquanto ele fosse diretor do esporte você não era técnico do esporte você não seria técnico do esporte nunca o que é que você tem a dizer sobre isso? aí ele fez olha Romero Lacerda é o maior dirigente do futebol pernambucano no dia eu queria ter um diretor feito Romero Lacerda aqui no Nauta vem mesmo o que ele disse aí aí meu velho aí eu fiquei assim ó olhando pedacinho ainda bem que eu tava olhando até pro gravador pra ver se tava gravando então aí eu olhei pra Guilherme assim Guilherme fechou o jornal assim ó meu irmão aí foi no jogo seguinte o Nauta perdeu pra o Nauta perdeu pro Vila Nova em casa 3x2 aí ele caiu ele deu uma entrevista depois dizendo que foi se explicar que não queria dizer aquilo e não sei o que opa um gravadorzinho aqui pra depois não dizer que fui eu que tava meu irmão foi uma confusão aí você tá dizendo isso aí eu me neguei agora pra falar pra você ver como era o clima com o Roberto Fernandes era complicado a convivência era complicado e as cobranças lá que a gente tinha pra fazer no clube geralmente quem se expõe acaba pagando preço né porque o ruim de você lidar com muitas cabeças é esse na roda ali dos jogadores do treinador todo mundo fala todo mundo é bravo todo mundo fala todo mundo enfrenta aí quando entra a diretoria aí todo mundo olha pra quem corre pra Nildo corre olha pra quem pra Nildo pra Kuk então e eu nunca fui de ficar calado dentro da minha razão eu nunca fui de ficar calado então a gente começou a ter esse tipo de problema aí depois depois quando o Paulo Paulo é Paulo né Paulo Campos Paulo Campos Paulo Campos assumiu e aí ele pediu a contratação de um meia aí Zé do Carmo disse rapaz vai contratar meia pra quê não tem Nildo aí ele Nildo tá aí tá então manda chamar Nildo que eu quero conversar com ele e aí quando Paulo conversou comigo ele disse eu quero você urgente rapaz eu tô precisando de um meia você é um meia aí a diretoria conversou comigo e aí a gente voltou a treinar com o grupo fui reintegrado e a gente conseguiu dar a resposta dentro do campo né dentro do campo então daí a gente começou né nós tínhamos um time assim muito experiente que sabia lidar com pressão sabia lidar com esse nervosismo porque na época lá era muito nervosismo né tinha a hora que eu tinha que gritar dizer menino calma esse nervosismo todinho calma então depois quando a equipe foi contratando e vindo jogadores mais experientes aí facilitou né se tem que ali não sobe Sérgio Manuel Capixaba né Capixaba Eduardo Kuk Eduardo entendeu então tinha tinha e quando e quando o Paulo Campos caiu ali chegou a balançar ali a confiança não a confiança não mas ninguém dos atletas gostou ninguém nenhum dos atletas gostaram dessa mudança foi uma mudança o ruim do futebol o ruim do futebol é que as mudanças na minha maneira de pensar deveriam passar depois de uma de uma prévia consulta com as lideranças do grupo porque quem está no dia a dia trabalhando quem concentra dentro do quarto quem está no vestiário quem conhece os problemas do clube claro que o dirigente tem todo o direito de escolher isso aí a gente não entra nesse mérito mas é uma opinião apenas ele não deveria ter chamado o grupo ter chamado os mais experientes o que é que vocês acham nós poderíamos ter perdido ali a vaga sabe por que não perdeu Marcelo porque o grupo era de homens nós tínhamos um grupo dentro de campo e fora cara se fosse um grupo em grupos que eu já participei que eu não vou citar nomes tinha abandonado o barco não tinha subido não agora também o grupo era tão tão maduro que também soube receber Hélio dos Anjos de uma forma tranquila porque entende que nós somos profissionais então nós recebemos também eu já havia trabalhado com Hélio eu não tive problema algum então nós recebemos o Hélio de braços abertos mas se é um grupo e Hélio também soube conduzir também um cara tranquilo um cara chegou tranquilo chegou bem tranquilo ó vamos continuar você sabe que futebol é isso e a coisa abraçou também a equipe mas eu sei que a imprensa não gosta de Paulo Campos eu sei engraçado eu gosto muito dele eu fiz amizade com ele naquela época mas na imprensa na época vocês sabem muito bem disso que descascaram ele porque Paulo Campos ele tem ele é uma figura ele é uma figura ele faz o treino três horas da tarde e combina com os atletas pra treinar de manhã então a imprensa ficou louca com isso eu lembro disso lembra disso pronto ali foi a prova dele e ele tinha um negócio ele colocava ele colocava o volante lateral esquerda depois tirar quando ele escalava o seu jogador era uma loucura ele colocou todo mundo pra jogar era uma figura mas eu vou dizer vou dizer uma coisa a você Marcelo foi um dos melhores treinadores que eu tive a felicidade de trabalhar eu gostava dele cara gostava dele ele dentro de campo ele dentro de campo e no dia a dia de trabalho dele ele é um cara que ele ele cativa as pessoas pois é pois é ele criou um clima muito bom ele criou um clima muito bom cara eu gostava muito ele era fantástico eu acho que o que falta pra alguns treinadores ele tem de sobra e o que falta a ele muitas vezes outros treinadores tem de sobra como é a vida é o ser humano cada um tem uma área muito forte o outro tem defeitos também mas ele essa questão de sabe o que eu gostava dele Marcelo uma coisa que eu que eu defendo muito a treinadores ele trabalhava mais com quem não jogava do que com quem jogava entendo então a atenção você vai lembrar Danilo Lins Danilo Lins todos os jogos ele entrava fazia gol sabe por quê? porque ele começava a trabalhar com Danilo Lins depois dos jogos depois dos treinos dos treinos entendeu então eu também incentivei muito esse menino na época do Náutico eu digo vamos ganhar dinheiro meu filho você com a força dessa se eu tivesse a tua força hoje eu tava no Barcelona faz isso não pelo amor de Deus vamos ganhar dinheiro então hoje você vê que curiosidade na época ele tinha raiva de mim ele me confessa isso hoje ele disse depois é que eu percebi depois é que eu percebi que você tinha razão porque eu eu incentivava esse menino rapaz porque eu via nele um potencial eu dizia menino tu com essa força nenhum zagueiro vai te segurar não trabalha depois do treino vai finalizar vai finalizar e Paulo Campos incentivou muito ele nisso então Paulo Campos ele era bola porque tem treinador que só trabalha com quem tá jogando entendeu então assim ele era muito agregador e foi um foca foca o titular e esquece foca o titular e esquece o que é o grupo e ele e ele tinha uma vantagem realmente só que veja só eu foco no grupo titular mas em uma temporada eu vou precisar só dos titulares exato exatamente exatamente e quando ele trabalhava o grupo Nildo e quando ele trabalhava o grupo ele motivava todo mundo ele dava ele dava o sinal que todo mundo tinha chance de jogar né ele dizia pra todo mundo de uma outra forma ele ele dizia pra todo mundo que dizer só Nildo tá jogando hoje porque ele joga bola mas se ele vacilar todo mundo alguém pode tomar vaga do Nildo entendeu é por aí e uma coisa boa também era o diálogo olha sabe o que aconteceu uma vez ele me chamou chamou eu o Kuk Eduardo e Sérgio Manuel não e Sérgio Manuel não acho que capixaba aí ele chega pra gente e diz assim tô pensando em tirar netinho colocar netinho na lateral esquerda e colocar Sérgio Manuel aí eu olhei pra cara dele assim mas professor o senhor vai tirar netinho netinho tá fazendo gol professor netinho tá bem na posição o senhor não acha que vai ser um risco então veja ele pede a opinião quem decide é ele mas ele ele quer que outras cabeças pensantes ajudem a ele aí ele veja quando ele viu que eu falei Kuk falou não lembro exatamente o que Kuk falou mas foi no mesmo viés também e Eduardo e outro ele recua e ele não coloca acho que ele colocou em um jogo perdido e tal mas ele não tirou netinho ele colocou ele chegou a colocar eu lembro lembra lembra mas ele depois que ele não deixa netinho fazendo gol professor ele tá bem o menino tá bem tá fazendo gol então deixa o menino lá então veja como esse diálogo é importante ele colocou netinho em algumas circunstâncias eu me lembro do netinho jogando na lateral esquerda mas ele colocou em algumas circunstâncias assim algumas necessidades algumas mudanças durante o jogo até pra dar ofensividade naquele setor ali ele colocou o netinho na lateral esquerda ô Nido pra gente arrematar aqui uma curiosidade por que você não seguiu aí o futebol quando parou de jogar assim não quis não não quis o diretor o coordenador o treinador não deu uma mergulhada encheu o saco enfim qual foi aí rapaz quando eu tava encerrando a minha carreira em 2008 eu estava já num pico do estresse eu tava assim já lá no pico lá em cima eu já não aguentava mais cobranças porque a partir de 2000 até 2008 99 99 até 2008 todos os anos foram debaixo de muita pressão e muita cobrança e não tinha uma preparação e uma cabeça se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje talvez eu tivesse errada a vida eu tivesse errado menos eu tivesse feito escolhas melhores né eu só espera só um instante só um minuto oi agora eu peguei quando você tava na pressão aí de 2000 até 2008 a pressão que você tava sofrendo isso então assim você acaba eu lembro que a última cirurgia que eu fiz no joelho com o Romeu Krause ele disse o seguinte pra mim ele disse Nilson teu joelho há um desgaste muito grande então diminui a carga de trabalho de treinos dá uma prioridade ao fortalecimento e tu vai aguentar jogar aí mais uns quatro cinco anos isso foi em 2004 assim que eu saí de São Paulo eu fiz uma cirurgia com ele pra 2005 aí então começa a diminuir a carga de trabalho dá mais prioridade aos jogos as partidas que tu aí tu vai aguentar jogar só que as cobranças que tem treinador que gosta de leão de treino e aí eu comecei a ter algumas dificuldades nessa área já em 2007 2006 não 2006 eu tive um ano tranquilo começou em 2007 que aí começaram as cobranças por uma carga excessiva de treinos e aí eu disse rapaz eu não preciso treinar desse rapaz o São Paulo a gente treinava meio período e chegava no domingo todo mundo com fome de jogar é meio período todo dia será que o São Paulo tá errado? então eu tô errado São Paulo tá errado um dos maiores fisioterapeutas do país tá no São Paulo tá errado então meu irmão a gente tem que fortalecer vocês me cobrem no domingo no jogo? então eu tive problema no ABC entendeu? jogando bem jogando bem no domingo mas tinha que treinar porque tu sabe como é treinador né? tem que treinar só que eu treinava o que? eu treinava segunda terça quarta quando chegava na quinta-feira você começa a diminuir a carga só que eles não entendiam isso então isso foi me levando a um estresse muito grande sabe de uma coisa em 2008 eu disse que era mais algo anão qual foi o clube aí eu tava no Santa aí disputei o pernambucano e depois o 13 me chamou né? porque aí Fito Neves chegou no Santa me tirou numa partida é... Fito Neves era outro chegou no Santa querendo que eu treinasse no sábado sexta carga do caramba porque ele chegou todo empolgado aí queria que eu treinasse sexta sabe de Fito Neves pelo amor de Deus Fito Neves pelo amor de Deus aí no domingo eu não aguento jogar meu filho mas os caras não entendem isso entendeu? não entendem isso não entendem infelizmente não entendem tu quer leão de treino pega esse menino aí que tem vários leões de treino aí tu não precisa fazer isso comigo não eu tenho 32 anos eu sei o que é que eu vou fazer no domingo então os caras não entendiam isso o que é que eu fiz? eu digo não vou jogar mais aí parei você acredita que depois de um ano eu parado o Pai Sandu me ligou pra ir jogar no Pai Sandu caramba cara e tu foi lá? aí eu eu não vou não rapaz eu tô parado ah sim não escuta venha se embora venha se eu quero você vestir na camisa do Pai Sandu eu digo rapaz faz um ano que eu não jogo velho que eu não treino que eu tô parado não tu acredita que eu ainda fui no Pai Sandu tu ainda eita cara eu treinei 20 dias direto físico quando eu cheguei lá eu tinha avisado eu digo olha quanto tempo você vai precisar pra pelo menos vestir a camisa do Pai Sandu no mínimo 15 dias de treino não 15 dias de treino 20 dias de treino o comandante chegou lá me chamou o treinador não me queria eu chego lá vê a bomba eu chego lá o treinador não me queria mas o diretor que manda que paga queria vê que onda vê que fogo cruzado que fogo aí tem aí eu chego rapaz treinador eu tô aqui eu não queria vir eu tô há um ano eu não queria tá aqui então nós vamos ter que conviver então tem um pouco de paciência ele não eu tenho nada contra você foi super educado comigo tenho nada contra você só que eu não pedi sua contratação você sabe você é um cara experiente sabe como é futebol depois de 20 dias treinando aí me botaram num coletivo lá com um menino da base aí coletivo aquela correria e tal quando termina o coletivo o comandante nesse período o treinador cai contrata outro treinador e aquela conversa toda aí o diretor me chama e me manda embora eu olhei pra cara dele eu olhei eu não acreditei não como é que é rapaz eu tô lá um ano parado te falei disse que não queria vir tu insistisse que só o caramba e agora tu vai me mandar embora isso já o pai não foi o filho não foi o pai aí o pai não Nildo olha meu filho se precipitou mas olha você rapaz o seu caráter é impressionante as informações que me deram é que nesses 15 20 dias aí você treinou até quando não era pra treinar e eu fiquei sabendo o seu caráter é tudo olha quanto é que o clube lhe deve não deve nada aí eu disse rapaz fizeram o acerto comigo disseram que ia me pagar isso disseram que ia pagar isso então você vai receber vamos lá no meu escritório pagou me pagou vê me pagou um mês me pagou minha passagem e me mandou de volta que mano negócio do caramba rapaz está no currículo para o clube o clube o clube o clube o clube mas eu fui lá visitar a sua cidade e com o meu açaí Nilo meu irmão valeu demais valeu demais essa conversa até bacana para a gente resenhar beleza será um prazer mas aí subimos subimos com o nosso eita ficou aí cadê cadê a internet aí tá cadê volta volta Obrigado.